O maior retrato da incompetência da gestão de Wellington Dias é o DETRAN, órgão que apresenta problemas em seu sistema todos os dias. O governo não resolve a questão e a população tem levado as reclamações para a mídia e para as redes sociais. Quando a gente chegou aqui no DETRAN, eu fui abordado por vários usuários e todo mundo falava uma palavra só, o sistema não voltou. Estão tentando acessar, ninguém está conseguindo. Isso é o que o pessoal está reclamando aqui no DETRAN, que a movimentação já começa a ficar intensa. O DETRAN informa que o sistema voltou a funcionar, mas os usuários estão reclamando, dizendo que ainda não voltou. O pessoal tentando acessar esse sistema do DETRAN para vários serviços, mas o pessoal reclama que está tendo dificuldade para acessar ainda o sistema do DETRAN. Mais uma prova da incompetência e má gestão do governo Wellington Dias, que só existe na propaganda.